Agora será apresentado o método de recarga do cartucho Epson. É necessário etiqueta de vedação, furador e uma seringa com 10 ml de tinta preta tipo 2. Com o furador é feito um pequeno furo nessa região do cartucho. Pronto. Agora a tinta é introduzida levemente no cartucho. Após colocar a tinta, vamos colocar a etiqueta de vedação para evitar vazamento no cartucho. Pronto, o cartucho está recarregado e pronto para ser colocado na impressora. Pronto. Pronto.